Mas antes da gente ir pro tema principal do vídeo, gente, vocês já pensaram em ter um canal no YouTube também? Eu acho que sim, né, cara? Todo mundo já tentou ter um canal, mas um dos grandes problemas que o pessoal sempre passa mesmo é o problema da edição. Por isso que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado por um editor de vídeo chamado Wondershare Filmora 10. Inclusive 10, cara, porque ele tá atualizando constantemente e agora tá na versão 10. Se vocês não sabem, gente, a Filmora é o melhor editor de vídeos mesmo pra quem tá começando a editar. E eles nem pedem pra eu falar isso, sinceramente, é baseado, cara, dos meus conhecimentos sobre outros editores, tá ligado? Porque realmente, às vezes, é muito difícil editar, cara, e a Filmora tem algumas facilidades, assim, que te ajudam muito. Em poucos cliques, cara, tu consegue fazer praticamente tudo, cortar o vídeo e botar efeito transição animada, transição 3D. Além do mais, o que eu acho que é muito da hora é que a Filmora te encoraja muito a aprender a editar. Tanto que, literalmente, eles têm um canal aqui no YouTube que te ensina a editar pelo Filmora. Então, se tu quer aprender a editar e mesmo assim tu achar difícil o Filmora, eles te ensinam ainda, tá ligado? Na moral, se tu tá iniciando, mano, não perde a oportunidade, só vai. Vai com a Filmora que não tem erro. Link na descrição e também no comentário fixado, mas agora, bora pro vídeo. Olha só, gente, desde que eu me conheço por gente, cara, eu acho que a minha história toda no YouTube, mano, PewDiePie é o maior YouTuber de todos. Quer dizer, já começa aqui, olha o erro, mano, era o maior YouTuber de todos. Eu não sou aquele cara que assistia ele, se doamente, ou sequer assistia, não é verdade? Era muito raro mesmo, até porque ele falava inglês, sabe? Mas sempre tinha coisas que viralizavam muito, tipo as músicas, que era impossível não chegar no Brasil. Mas, de qualquer forma, cara, ele sempre esteve ali, tá ligado? Como exemplo de alguém que é o maior YouTuber de todos e também é um humano, assim, e tá produzindo, cara, sempre sem parar, mano. Claro que ele também teve vários breaks, tá ligado? O que é de se esperar também muitos anos no YouTube. Mas o PewDiePie é ser por tantos anos, cara, o maior YouTuber de todos não é por coincidência ou não é por sorte também. Quando eu tô gravando esse vídeo aqui, cara, ele já postou mais de 4.400 vídeos aqui no YouTube. Mano, só imagina, cara, 4.000, tá ligado? Se ele levou, sei lá, cara, 5 horas pra fazer cada vídeo, o cálculo se torna imenso mesmo. De certa forma, a gente já falou o lance de ser humano e tudo mais, mas pra mim ele também sempre pareceu um robô. Alguém que produz muito conteúdo, a maior de todos, só que eu não acompanho porque aí fala outra língua. Só que, na verdade, mano, mal sabia eu que os robôs, na verdade, tipo, não tinham chegado ainda. E agora eles chegaram, e eu não sei se isso é bom ou é ruim pro YouTube. E todos simplesmente passaram o PewDiePie e muito. Eu tava fazendo outro roteiro pra um outro vídeo que vai sair aqui no canal também. E eu percebi, cara, eu vi, na verdade, que além do PewDiePie não ser o maior YouTuber de todos já, né? Eu acho que todo mundo já sabe isso. Ele nem sequer é o segundo, tá ligado? Nem mais o terceiro, mano. Mas sim, o quarto maior canal de todos aqui da plataforma. E isso me deixou, tipo, como assim, mano? Como ninguém tá falando isso? Como ninguém viu isso? Não sei. Simplesmente, tipo, o cara que foi um símbolo ali por muito tempo de ser o top 1 de todos. Ele perdeu, assim, cara, entre aspas, tá ligado? Pra esses robôs. E não robôs, literalmente, de tipo bot, tá ligado? Mas sim pra empresas, mano. Elas tão dominando o YouTube, cara. Centenas mesmo de pessoas que fazem parte de um canal só. Mas, assim, sem dúvidas, cara, a gente pode ter certeza mesmo que o PewDiePie, ele tem uma equipe. Deve ter uma penca, assim, de editor, sabe? De roteirista, de pessoa que manda tema pra ele. De designers e sei lá o que mais. Só que, ainda assim, pra nós, ele é só uma pessoa, sabe? Uma ideia, assim. Só que, bora ver, mano, os canais que passaram ele. E é sobre isso que é o vídeo de hoje. T-Series, né, mano? Eu acho que todo mundo conhece esse canal. Até porque teve uma grande tretinha, assim, da T-Series vs PewDiePie. Pelo menos na gringa, mano, tudo que importava há um tempo atrás, cara, era a competição deles. A T-Series, cara, tava prestes a se tornar o maior canal de todos. E o mundo, cara, basicamente, não queria que isso acontecesse. Tirando a Índia, né, cara? Provavelmente. E com isso, as pessoas começaram uma jornada muito louca chamada Subscribe to PewDiePie. Basicamente, é literalmente o que o nome diz. Eles faziam loucuras, cara, pra conseguir inscritos pro PewDiePie. Muita coisa aconteceu, cara. Se eu não me engano, até uns hackers hackearam impressoras do mundo inteiro. E escreveram lá, tipo, Subscribe to PewDiePie, tá ligado? Tava muito lindo, cara, muita coisa da hora acontecendo. Até que chegou uma coisa horrível que aconteceu. E o PewDiePie, mano, foi literalmente obrigado a cancelar tudo isso. Porque se ele não cancelasse isso, tipo, talvez ele seria cancelado, eu não sei. Acontece que, pô, mano, o mundo inteiro participando, tá ligado? Sempre vai ter um doente. E o pior, cara, o pior mesmo aconteceu. Teve um cara que foi fazer um atentado lá na Nova Zelândia, se eu não me engano. E ele tava gravando, sabe? Ele fez uma live disso, se eu não me engano. E acontece que o maluco, antes de começar a atirar no pessoal e tal, falou Subscribe to PewDiePie. E, assim, muita gente morreu, sabe? Não foi um negócio legal. Obviamente o cara não fez isso com o intuito de divulgar o PewDiePie, mas simplesmente ele falou ali. Então, pô, complicado. Foi um ato muito covarde que aconteceu, cara. Então o PewDiePie só pensou, cara, isso não pode ser repetido, tá ligado? Não pode virar algo comum. Então ele só acabou com essa campanha. Não façam mais marketing de mim, tá ligado? Porque eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que me relacionem com esse tipo de coisa. Mesmo que, tipo, é uma minoria absurda mesmo. No fim, a T-Series, né, cara, passou e pronto. T-Series, maior canal de todos. Não que não fosse acontecer, né, cara, inevitável. Tanto que passou muito agora. A T-Series posta uns 3, 4 vídeos por dia, cara. Ela faz mais de 2 bilhões de views por mês. Eu acho quase impossível alguém passar ela. Até porque ela tá chegando a 200 milhões de inscritos, mano. Eu não tinha visto isso, não tinha noção. Eu achei que tava nos 130, sei lá. Porque o PewDiePie, mano, tá com 110 milhões, tá ligado? Ela passou muito mesmo esse número. Mas tá, e os outros canais que passaram em PewDiePie, que, né, eu acho que vocês devem estar curiosos. No primeiro, né, cara, no T-Series, em segundo, será que vocês conhecem esse canal aqui, Coco Melon? Sinceramente, eu já conheço essa melancia aí, cara, faz muito tempo. Até porque já era meio previsto, assim, que iria passar o PewDiePie, sabe? Porque era um canal que tava bastante em ascensão, assim, mesmo. E também não tinha como não tá, vamos combinar, cara. Esse canal é basicamente, cara, é a vida mesmo pra quem tem criança em casa. Porque, basicamente, é um canal de poesia infantil. Na verdade, tem música infantil pra criança. Óbvio, né, cara, infantil pra criança, mas... Eu acho que, com certeza, tu já deve ter visto algum vídeo, é tipo, animaçãozinha, assim, com uma musiquinha de fundo, com uma legenda e tal. Ensinando as crianças a viver, ou só, tipo, a não incomodar os pais o dia inteiro. Pega muita visualização, mano, é um negócio absurdo, tá ligado? Também mais de 1 bilhão e meio de views por mês. Esse canal aí, cara, tá literalmente no top 1 dos Estados Unidos e também no top 1 da educação. É um nicho também que eu penso que é quase impossível de não bombar e não ficar gigante. Porque, assim, cara, as crianças assistem um, tá ligado? E depois estão no décimo já. Também ficam horas dormindo, assistindo, escutando e tudo mais. Os pais mesmo botam toda hora, porque, tipo, deixa a criança calma, sabe? Não incomoda. No próprio Social Blade, a gente consegue fazer uma comparação em relação ao crescimento da Cocomelon e o PewDiePie. Em 2020, olha só, gente, ela tinha só 60 milhões só, né, entre aspas, mano. E o PewDiePie já tinha chegado a 100 milhões. Mas em só um ano, cara, olha esse crescimento absurdo aqui, praticamente dobrou o número de inscritos. E agora, outro canal que também passou o PewDiePie, só que isso aqui, cara, é muito louco, mano. 7 India. Esse canal aqui é completamente estranho, pelo motivo de que, tipo, mano, ele tem quase 70 mil vídeos. Cara, 70 mil, que que é isso, tá ligado? Eu não conheci esse canal, então, quando eu entrei, cara, eu me surpreendi bastante. Porque, vocês se lembram daquele vídeo que eu fiz sobre um canal que postava um vídeo por segundo, literalmente? Dá pra falar, mano, que esse aqui não é tão longe, porque olha a quantia de vídeo. 3 minutos atrás, cara, 8 minutos atrás, 12, 25, 26, 31, 58, sei lá, mano, só vai. A maioria, no início, cara, sinceramente, nem pega muita view, sabe? Só que esse canal aí ganha na quantidade mesmo. Porque se tu for olhar os vídeos de um dia atrás, cara, é bem difícil chegar em um dia, porque tem que ficar escorrando que nem maluco. A maioria pega de 30 mil views a, tipo, 900 mil. Eu sei, é bem relativo, né? Só que somando isso aí, no final do mês, gente, dá 2 bilhões de views. É mais um canal que eu penso que é impossível não crescer, sabe? Olha o que ele tá fazendo. Tanto esforço, mas também, né, cara, não é só uma pessoa, assim, uma equipe absurda, deve ser. Só que, vocês querem saber a coisa mais triste, se para tudo isso, cara? Se a gente botar uma comparação entre o PewDiePie, o Sete Indie e também o Cocomelon, e a gente ver as projeções futuras, a gente consegue ver que, tipo, caramba, mano, o PewDiePie, ele praticamente nem se mexe. Primeiramente, tá, gente, que o Social Blade, ele erra muito nessas comparações. Porque, se eu não me engano, essas projeções aí, cara, são baseadas nos últimos meses de inscrição e multiplicado por meses. Então, pode ser falho, porque não prevê bombamentos. Por exemplo, se num mês, assim, do lado, o PewDiePie ganha 10 milhões de inscritos, é claro que o Social Blade não consegue prever isso. Entretanto, né, mano, é bem improvável. O que é provável é que exatamente isso aí aconteça. Porque, pelo menos, eu penso, cara, que todo mundo conhece o PewDiePie, sabe? Querendo ou não, é meio nichado. É pra adolescente, assim, jovem e adulto. Por exemplo, o Cocomelon, cara, é pra criança, sabe? Pra pai de criança ali. Esse conteúdo é quase infinito, porque tem muita repetição. E também, toda hora tá nascendo gente nova. O Sete Indie, né, gente, nem precisa falar ali, posta mais de 100 vídeos por dia. E na Índia, tem, tipo, 1 bilhão e meio de pessoas. Então, o T-Series e o Sete Indie, com certeza, vão bombar sempre. E também, na verdade, gente, tecnicamente, cara, o PewDiePie é o sexto maior canal do YouTube. Se a gente contar os canais que são do próprio YouTube, sabe? Por exemplo, o YouTube Movies, que tem 142 milhões de inscritos. Tem o Music ali também, que tem horrores. Mas eu acho que não é muito legal a gente contar esses canais. Até porque, sinceramente, eu acho que tu é até inscrito nesses canais. E tu simplesmente nem sabe ou não assiste nada. E sim, gente, provavelmente, no futuro, muitos outros canais vão passar o PewDiePie. Por enquanto, foram esses. Porque a gente tá também numa nova temporada do YouTube. O Kids de Anashow, também, que é outro canal, que é o quinto. Ele faz mais de 1 bilhão de views por mês, mano. O PewDiePie não tá chegando a 100 milhões. Porque, sinceramente, eu posso tá errado, tá ligado? Mas eu acho que ele se acomodou um pouco. Os vídeos, pelo menos pra mim, cara, que não acompanha muito e só olha por cima. São sempre os mesmos, sabe? Um react de alguma coisa, alguma coisa assim. Enquanto, por exemplo, o MrBeast, mano. Que é um YouTuber que tá inovando um monte. Aí tá crescendo um monte também. Certamente, ele também vai passar o PewDiePie. É algo previsível. Porque eu acho que falta uma reinvenção, sabe? Eu acho que, com certeza, o PewDiePie é uma das pessoas mais importantes. Se não, a pessoa mais importante do YouTube inteiro. Que motivou, mano. Gerações, gerações, gerações. Milhões de pessoas, com certeza, vão assistir ele por anos ainda. Só que eu me pergunto se depois é tanto tempo, sabe? Repetindo a mesma coisa, a mesma fórmula. Se ele ainda gosta de produzir, tá ligado? Pô, mano, o cara é milionário, sei lá, cara. Ganha muito dinheiro. Porque ele não vai aproveitar e dar um tempo, eu não sei. Ele dá muitos breaks mesmo. Eu só não quero que ele vire um robô, tá ligado? Uma coisa mecânica. Que, eu não sei, mas parece que tá acontecendo. Será que daqui a algum tempo, o cara vai ser o fim, assim, do PewDiePie como a gente conhece? Como criador de conteúdo, tá ligado? E talvez ele faça alguma coisa nova, eu não sei. Simplesmente, eu não sei o que vai acontecer, mano. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu queria muito falar sobre essas empresas aí que tão passando PewDiePie. Porque, de qualquer jeito, gente, eu acho que ainda são empresas. Postam muita coisa, tá ligado? E mostra, mano, é um spam mesmo. Então, humanamente, assim, não tem como competir com isso. É humanamente impossível. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. É isso. Se inscreve no canal, dá like, comenta. Até a próxima aí. Tchau.